Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, dá um gás. Cidade de São Lourenço, olha só, é reunião em São Lourenço da Serra, do movimento Água é Nossa. E neste local serão construídos um sistema de catação de uma estação elevatória de água bruta, composta de 5 conjuntos motocruvas, sendo 4 operacionais e 1 reserva. Para mitigar os impactos ambientais e evitar interferências com a geração de energia pela rua da área de França, de propriedade da rua da Rússia, toda a instalação será implantada no interior da península. Porém, é uma grande escavação, por exemplo, que eles lá, é o que eles cobram lá em Patuivi, em São Paulo, onde eles vão vender a água, né, e 10 é a quantidade de metros cúbicos. Então, cada metro cúbico custa 3 reais, 30 reais por segundo, depois vezes 60, que é um minuto, né, são 1.800 reais por minuto, depois vezes 60, que é a hora lá, 808 mil reais por hora, né, Depois vezes 24, dá 2 milhões, que é o dia, dá 2.592 mil por dia, vezes 30, que são 30 dias, 77.760.000 por ano, e depois vezes 12, que é 12 meses, dá 933.120.000 reais. Mas, o trabalho é muito impedido para que possamos fazer essa diferença, não precisamos lutar, precisamos, cada um saia daqui convido, outros, para que possam participar, possam estar engajados nessa luta. Essa luta não é só de juventude, né, são outros também. Nós temos que lutar e buscar alternativas. Por quê? O que aconteceu na zona norte de São Paulo, poderá concorrer aqui também. Poderão ficar aqui cinco, aqui dez anos sem água, também, né, passar menos, se possa... Como é a compensação financeira, com arquitetos, né, da construção dos padrões. Então, é, nós não somos contra, né, a água entre São Paulo, mas desde que o, o estado, né, essa peste, é a compensação que ele tem direito, nossa, São Lourenço, executiva, né. O Marcos, que esplanou a língua do PNB, que ela foi no vídeo que foi tirada essa peste, em nenhum momento eles falam executiva, né. Falam que ele tem que ver São Lourenço porque é um projeto que já é, né, né, mostru, tem... Então, em nenhum momento eu falei lá de judívia, e judívia, é, como nós, 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 nós... Também vai levar, né, é uma água livre, é uma água pura, mas carrega junto com ela até São Paulo, as mazeras e os descasos do poder público estadual, por não nos dar atenção, vai chegar limpo lá em São Paulo, vai estarejando com ela também o sangue de nossa gente, que nunca, todos os dias, nunca, às vezes, vai continuar sobrevivendo dentro da nossa cidade. Por falta de moradias, ou por falta de emprego, ou por falta de... A própria infraestrutura da cidade, que não dava condição de vir, então, é por isso que nós estamos aqui. Eu estou empenhado nessa mesma noite e agora, com muito mais força e vigor, até porque, como prefeito e representante da minha cidade, e assim também o prefeito aqui em São Lourenço, já estivemos junto à Casa Civil buscando, é, alguns assessores do nosso governador, para que pudéssemos ouvir, né, e até agora não fomos ouvir. Então, nós temos documento, tanto nessa Casa de Leis aqui, como na Casa de Jumitiba, tanto da Prefeitura daqui, tanto da Prefeitura de Jumitiba, documentos, pedindo essa compensação, pedindo alguma coisa que venha trazer para nós uma condição melhor de vir aqui, e ainda não fomos atendidos. Então, dia 23, a partir das 9 horas, né, estaremos nos reunindo ali na ponte do Rio Juquiado, pelo número 329, 230, por aí, né, Marcos? É, para que nós possamos fazer esse, esse protesto, quanto essa água que vai, e uma compensação que não chega, né? Então, Jumitiba, quanto são Lourenço, são parecidas na questão da infraestrutura, para ser a regulamentação dessa lei, desse artigo. É o artigo da Constituição, que precisa ter uma lei que, regulamente, deixe claro como é que seria essa compensação. Em 1995, instituiu a lei 9.146, que regulamentou o artigo 200. Só que regulamentou de uma maneira errada, porque não esteve em consonância com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São as leis federais que tratam das unidades de conservação. que, por sinal, nós ficamos fora. As áreas de mananciais, o prefeito Fernandão, ele sempre fala algo importante, que é o ICMS Ecológico, o ICMS Verde, que nós não recebemos por sermos mananciais. recebem parques, todas as outras demandações de conservação menos áreas de mananciais. Estamos fora do ICMS Verde. Ficamos fora do Sistema Nacional da Unidade de Conservação, que nos daria o direito de sermos compensados também por essa preservação. Essa transposição de água que tem em executiva, que está levando para São Paulo, você vê que tem uma obra que, assim, um ano e meio já vão se levar. Em 2013, estivemos reunidos novamente juntamente com o prefeito, aqui no gabinete da prefeitura, na qual eles prometeram que 100% da rede de abastecimento de água e de esforço aqui na nossa cidade na nossa cidade, iríamos ter 100% de tratamento de esforço e abastecimento de água. E hoje, isso em 2013, início de 2013. Hoje estamos já quase no meados de 2015 e nem 5% foi feito. Para mim, isso aí foi para pensar nos nossos ânimos na época. Eles diziam que os projetos estavam prontos, na época estavam outros. Pode ficar, acho que com certeza, a linguajar, a gente vai ficar um moço de alguém. Sendo que nós, vereadores, autoridades, juntamente com a população, nós vivemos num ringue. Porque nós somos cobrados da população que não faz tais veronias, tais recursos, por falta realmente do recurso. Acho que 1 bilhão de reais sendo gás manual. Se nós tivermos aí 500 mil reais, 500 milhões de reais cada município, eu tenho certeza que seria um investimento para mais de 4, 5 gerações aí na nossa cidade, na nossa região. Nós não precisaríamos viver desmola do governo que, infelizmente, isso aqui não, isso que está tendo aqui não é um arco, é um antipartidato.